Existem três formas de sermos mais rápidos correndo. Primeiro, aumentando o tamanho da passada. Segundo, aumentando a frequência ou cadência dos passos, normalmente medido em passos por minuto. E terceiro, aumentando os dois, a frequência e o tamanho da passada. Nesse vídeo vamos falar apenas sobre o aumento da passada para ganhar velocidade. Se você quiser entender mais sobre a frequência de passos, nós já temos outro vídeo falando sobre isso. Vou deixar o link aqui em cima para você assistir logo depois desse. Antes de falarmos sobre como aumentar a passada, é importante você entender bem o conceito de passo e de passada. O passo é simplesmente cada avanço que uma das suas pernas faz contra o solo. Avançou uma perna, você deu um passo. Avançou outra perna, outro passo. Simples assim. Já a passada é um ciclo completo da ação de cada perna durante o movimento. A passada começa no momento em que um dos pés toca o solo e só termina quando esse mesmo pé toca o solo novamente. Ou seja, enquanto lá no passo temos apenas a ação de uma das pernas isoladamente, na passada há o ciclo a ação de duas pernas. Beleza? Entendido isso? Vamos voltar nos caras que fazem parte do nosso imaginário. Observe o bolt e o tamanho da passada dele. O pé vai lá na frente, né? Pois é, muitos se confundem nesse ponto, tentando aumentar a velocidade, reproduzindo essa ideia de colocar o pé lá na frente do corpo. Mas observe o ponto fundamental. O pé pode até ir lá à frente, porém o seu contato inicial com o solo ocorre aproximadamente bem abaixo do centro de gravidade. E lembram que a passada só inicia no momento do toque do pé no solo? E isso pode ser observado em quase todas as velocidades em que é empregada uma técnica eficiente e mais econômica. Ou seja, onde costuma haver o primeiro contato aproximadamente abaixo do seu centro de gravidade. Andrei! Mas se eu tenho que aumentar a passada para ganhar velocidade e você está me dizendo que ela não vai à frente, por onde ela vai? Pois então, ela vai exatamente para trás em relação ao seu corpo. Lá para trás. Quanto mais rápido você estiver ou quiser estar, mais distante para trás do seu centro de gravidade, o seu pé deverá chegar. Assim você vai promover um maior desequilíbrio e um melhor aproveitamento da gravidade. Promovendo uma maior impulsão do seu corpo e maior aceleração. Observe aqui nessa aceleração progressiva de 10 a 17 km por hora, como irá se comportar na posição da entrada e da saída do pé com o aumento da velocidade. A cadência foi fixada em 190 passos por minuto, para trabalharmos apenas com uma variável. Facilitando assim a observação no comportamento do aumento da passada com o aumento da velocidade. Observe que a entrada do pé se mantém próxima à linha verde, enquanto a saída do pé vai se distanciando da linha vermelha. E aí Percebeu a mudança? Ficou claro para você? Lembre-se que ao contrário disso, que é o que costumam fazer e muitas vezes ensinar por aí, uma passada que aumenta primeiro para frente irá promover a cada passo um vetor de força contrário à direção pretendida. Isso torna essa corrida menos eficiente. Imagina, você está fazendo uma força lá à frente do seu centro de gravidade e o chão vai fazer uma força contra você. Já que você terá que fazer mais força para se deslocar, mais força é igual a mais desgaste. E consequentemente, mais cansaço, mais quebra. Sem contar ainda o aumento da possibilidade de lesões no joelho, na canela, quadril, costas e por aí vai. Já que esse passo à frente costuma começar com calcanhar ou retropé, sobrecarrega em excesso as articulações. Então aquela lesão que você sente ou já sentiu, provavelmente tem relação com o tipo de passada que cresce lá na frente primeiro. O famoso overstride. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti